Boa noite, meus amigos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Fogão do Meu Coração, um canal que sempre atualiza vocês de tudo o que acontece no nosso glorioso. E hoje vamos falar bastante, cara, sobre os acontecimentos dos últimos dias do Botafogo, obviamente, principalmente de ontem para hoje, o Botafogo venceu, está em segundo lugar, está exatamente só a um pontinho do líder, então falta pouco para o Botafogo conseguir reassumir dessa liderança, conseguir passar o seu rival, porém, mais importante que isso, é saber que o Botafogo está, sim, entre os top 3 e top 4 elencos do país, já demonstra isso desde o ano passado, apesar de tudo o que aconteceu, e esse ano está reforçando isso e realmente buscando mais vezes a briga pelo título em todas as competições. E para isso o Botafogo tem se reforçado e tem mais gente por vir, sim, tem alguns jogadores que podem chegar ainda, principalmente, praticamente certo, desses jogadores de vinho, o zagueiro e um lateral de direito, tá bom? Os nomes ainda estão em sigilo, mas o Botafogo busca esses atletas, vamos bater um papo aqui sobre isso e quem pode ser esses nomes. Também vamos falar um pouquinho sobre a situação da arbitragem para o próximo jogo do Botafogo, Botafogo e Vitória, vamos falar também sobre o Gatito, tá? Temos uma atualização aí sobre o Gatito, vamos falar ainda sobre também a apresentação do Thiago Almada, que a princípio vai ocorrer amanhã. Então, vem comigo, já deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha esse vídeo aí com os seus amigos que vamos falar de glorioso, tá bom? E agora o vídeo aqui está assim, está direto ao ponto, está um bate-papo direto ao vivo aqui praticamente, né? Gravado em formato de ao vivo aqui. Então, vem com a gente que aqui você não perde nada. Bom, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre isso aqui, ó. Ramon Abate Abel irá apitar o jogo entre Botafogo e Vitória pela 16ª rodada do Brasileirão, tá bom? Ramon Abate Abel foi o escolhido aí para apitar esse jogo e ele foi aquele árbitro, cara, daquele jogo polêmico lá contra o Atlético Paranaense, em que não foi marcado lá um suposto empurrão ali no Júnior Santos, né? Que o Júnior Santos reclamou bastante. Então, Ramon Abate Abel vai apitar aí Botafogo e Vitória. Já teve erros contra o Botafogo, mas assim, que árbitro brasileiro que não teve erros contra o Botafogo, né? Então, está aí essa informação, a primeira informação aqui do vídeo. Deixe aí nos comentários o que vocês acham desse árbitro, o que vocês acham dessa arbitragem para o jogo contra o Vitória, cara. Outra informação importante que separei aqui para vocês é sobre o Gatito Fernandes, cara. O goleiro da Seleção Paraguaia teve um problema de lesão, tá? Teve um problema de lesão. Então, o Gatito Fernandes foi o escolhido aí para substituir o goleiro lá do Paraguai e com isso vai desfalcar aí o Botafogo. É bem verdade que ele estava no banco, né? Ele é banco do Júnior e o Botafogo tem o goleiro Raul, que é um goleiro que tem muito potencial, um goleiro muito bom, mas que ainda não foi exigido, não foi testado, né? Então, o Raul deve ficar na reserva imediata do Júnior e o Gatito Fernandes vai para as Olimpíadas de Paris, tá bom? Então, o Gatito vai aí atuar pela Seleção Paraguaia. Então, está aí a informação que o Gatito irá para o Paraguai. Cara, vai fazer falta? Será? Qual a opinião de vocês sobre isso? Muita gente criticou o Gatito, mas ele é um cara que para a reserva eu acho que ele está ok. Eu acho que ele é um bom goleiro ali para ficar na reserva para qualquer emergência. Porém, né? Porém, o Raul também é um goleiro com muito potencial, apesar de não ter sido testado ainda. Vamos ver aí qual vai ser a situação do Gatito, do Raul, enfim, como vai ficar a situação. Mas o fato é que o Gatito vai sim para a Seleção Paraguaia torcer para o John, cara. Não tem nenhum tipo de lesão, não tem nenhum tipo de problema, para a gente não ter que botar o Raul também no fogo, seja em qualquer competição que for. Então, está aí a informação sobre o Gatito. Só voltando aqui na questão do Ramon Abatiabel, galera, que eu queria falar com vocês uma coisa que eu esqueci, na verdade. O Ramon Abatiabel, além de errar no lance do Júnior Santos, que não foi marcado o pênalti, que o Júnior Santos reclamou muito, como eu falei para vocês aqui anteriormente, o Ramon Abatiabel também foi o cara que não expulsou o Hugo Moura do Vasco naquela entrada, que deixou a canela do Tietê com 5, 6 pontos. Então, assim, é um cara que tem recorrência de erros contra o Botafogo, realmente bem complicado. Mas, assim, vamos torcer, né, para, dessa vez, ele fazer uma boa partida. Outra coisa importante que eu separei aqui para vocês também é a apresentação do Thiago Almada, cara, ele será apresentado à imprensa do Botafogo nesta terça-feira, né? Já tivemos a apresentação do Alan e o Jesus, enfim, e também agora do Thiago Almada. Ontem os três foram apresentados ali junto à torcida, fizemos até uma live, né, um ao vivo antes do jogo. Os três foram apresentados junto à torcida, porém, o Thiago Almada falta ser apresentado junto à imprensa. Então, ele vai ser apresentado amanhã, nesta terça-feira aí, à imprensa, junto aí com o, junto aí com toda, com, provavelmente o Tyra Hood, enfim, com a equipe lá do Botafogo. E aí devemos ter muitas perguntas, muitas coisas interessantes para o Thiago Almada, tá bom? Isso deve ser também uma questão muito interessante a ser trazida. Galera, enfim, o Botafogo ainda busca reforços, tá? O Botafogo ainda busca reforços importantes para esta temporada. Lembrando que a CBF teve uma confusãozinha aí de dias, eles só devem poder estrear meados agora desse mês lá para o dia 14 ou 17, por ali, tá bom? Então, se não me engano, 14 ou 17, meados desse mês. Mas o Botafogo continua buscando um lateral e também um zagueiro, tá? O zagueiro se fala muito do Mina. O Botafogo chegou a ter encontros com o empresário do Mina. A informação que a gente tem é essa. Porém, parece que não foi para frente, tá bom? Temos também, ficamos de olho também, zagueiros do Napoli. Enfim, tem o Natan, tem o Juan Jesus. Enfim, o Napoli estaria disposto a negociar algum zagueiro do seu elenco. Porém, não temos nenhuma atualização sobre novidades nessa questão. O certo é que o Scout separou nomes, tá? Desses jogadores e passou para a diretoria do Botafogo. A diretoria do Botafogo aprovou esses nomes e o Botafogo já está negociando com eles. Agora, qual o nome exato? Não temos a informação. Pode ser o Natan, pode ser o Juan Jesus, pode ser o Mina. Um desses pode ser o que está nas mãos da diretoria. Foram os últimos que tivemos notícias. Mas não vou ficar aqui mentindo, falando, ah, é fulano, ah, é ciclano. Não, não temos informação, tá? De quem é exatamente. Estamos falando desses três porque foram os últimos que tivemos notícias. Mas o que sabemos é que o nome já foi aprovado pela diretoria, pelo financeiro, enfim. E o Botafogo já está negociando com o jogador, tá bom? Além disso, também busca o lateral direito para ser reserva do Damian Soares, visto que o Rafael não tem mais condições, né, cara? Vai voltar aí só para aí meio que encerrar a carreira, tá bom? E o Botafogo já resolveu a lateral esquerda, a princípio com o Cuiabana, ali o Marçal no banco, enfim, o Hugo sendo terceiro reserva, né? E o Botafogo lateral direito ainda fica nessa indecisão, né, cara? Da questão do Damian Soares, que é um jogador com idade. O Rafael não está podendo jogar direito. O Matheus Ponte é um cara muito jovem ainda, apesar de ter ido bem no jogo contra o Cuiabá. Então o Botafogo fica, sim, com essa questão. Mas, assim, cara, o Botafogo vai buscar o lateral direito, a princípio vai ser reserva do Damian Soares. Porém, também nenhum nome foi vazado. Então, o Botafogo muito fechado nessa questão de contratações. O Botafogo muito sigiloso nessa questão de contratações. Os zagueiros vazaram alguns nomes ali há um tempo atrás, que eu acredito que seja um desses nomes que o Botafogo esteja conversando. Porém, estamos um tempo sem novidades. O lateral direito nem nome vazou ainda. Vazou um possível lateral direito que viria lá do River Plate, reserva do River Plate. Que eu vou até colocar na tela aqui para vocês agora. Que seria esse aqui, ó. Aqui eu vou até aumentar aqui. para ficar maiorzão. Que seria aí o Andres Herrera, cara. Que é a lateral reserva do River Plate. Trouxe, o Fogão Net trouxe aí. Também saiu no nosso site Fogão do Meu Coração. Que o Botafogo estaria disputando aí com o São Paulo a contratação desse jogador. Porém, depois desse dia aí do dia 3 do 7, né. Praticamente uma semana atrás. Não saiu mais nada em relação a nenhum tipo de jogador. Então a gente vai ficar esperando, tá aí, os nomes que surgiram, né. Mina, Juan Jesus, Natan, Andres Herrera para a lateral. Tá aí os últimos nomes que surgiram. Sabemos que foi aprovado pela diretoria alguns nomes para já negociar, né. Alguns nomes que foram passados pelo scout para a diretoria já negociar, já aprovaram, já estão negociando. Mas vai ser meio que uma surpresa aí que aí o Botafogo vai trazer, tá bom. Mas trouxe aí os nomes mais prováveis, tá bom. Não quero dizer que vai ser nenhum desses. Mas os mais provados que foram sondados aí, foram falados aí nos últimos momentos. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Thiago Almada apresentado amanhã. Boa vitória do Botafogo contra o Galvez. Costando ali no líder. Botafogo também buscando jogador. Te falei algumas das opções aí que surgiram nos últimos dias. E também falamos aí sobre Ramon Abateabel que vai apitar o jogo contra o Vitória. O vídeo de hoje foi esse. Atualizamos vocês todo momento no nosso site foganomeucoração.com.br E se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Valeu? Tamo junto. Um grande abraço e fico por aqui. Tenha uma ótima noite.